Não, lindinho, né? Ah, ó, Missy! Missy, olha pra cá! Ah, ele tá aparecendo na batideira! Que vergonha! Ele tá com dois? Tá! Mor, olha pra cá, fofinha! Linda! Preciosa! Quem tá vindo aí? Que vergonha! 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 Mas o mínimo. Linda. Amorzinho, onde que nós ficamos? Aqui. Agora tem um solzinho e uma neve. Amorzinho, faz uma bolinha de neve, faz. Por que não vai descer? Desce o outro. Aqui é lindo. Mas é frio. Mas não está tão frio agora. Mas não está frio agora. Agora não está tão frio. Mas se eu tirar isso aqui, eu vou frio de frio. Não, mas não está frio. Está frio. Estou. Estouние. Estou onwardade. Está uns porrigo. Olha. Lindo, 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 lindo Isso aqui é um ice, você acorda, tá filmando? Aham Ele vai pingando, derrete a neve, escorre a água e congela por causa do frio Aí vem eu e faço Lindo Essa é a lagoa de Diamond Lake, tá toda congelada É realmente uma coisa linda aqui, como que Deus é criativo, né? E eu... Quando ela fica bem congelada mesmo, o pessoal patina aí Você atravessa até com esse aqui, ó Snowmobile Snowmobile É muito lindo Agora deixa eu te falar Linda Vou te dar um beijo agora, ó Tô derretendo Amor, se filme eu vou rodar aqui Ali ficam as cabaninhas More More Me... Me... Amor Correio, não é um beijo Correio, não é um beijo Amém. Vamos lá. A what? Oh. Yeah. Diamond Lake, this is where we stay. Almost back to the barn. Yeah. Yeah. River? River? Can you find me? Ok! 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 Nope! What are you doing? Because cars come by here very fast. My dog is flying! No! 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 No!